Pra começar Morrer em mãos se o caminho é longo E se soltar A vida vai gostar E a vida vai gostar de bom amor E se progressar O chão não vai passar E em sete vezes cai, levanta o olho O que julga é saber Esquece de aprender Coitados de quem se interessa por Quando chorar Esquecer pra lavar Com o bom lugar e metade do supor O bom virar Pra reamonizar A terra, o bar, a água e o fogo Sem se queixar As peças vão voltar Pra mesma caixa no final do jogo A terra, o bar, a água e o fogo O tempo nos dirá que nada é como um dia após o outro O tempo dirá, o tempo dirá, o tempo que dirá Que nada é como um dia após o outro Pode esperar O tempo nos dirá que nada é como um dia após o outro O tempo dirá, o tempo dirá, o tempo que dirá Que nada é como um dia após o outro O tempo dirá, o tempo que dirá, o tempo que dirá